E aí, gente, estamos chegando agora num momento, né, que é importante para a nossa cidade, uma, uma, que são as eleições, e aí nesse momento a gente sempre, as pessoas pedem posicionamentos e tudo, mas eu acho que nesse momento, melhor do que um posicionamento é um feedback, um bate-papo. Hoje eu estive conversando com uma pessoa que está vindo candidato, e porque como professor, moro praticamente há 20 anos, boa noite, boa noite, Ju, boa noite. Aí eu moro aqui em Itaguaí, 20 anos, né, então aqui fiz a minha primeira formação, que foi de dentro como professor de taekwondo, professor de rapido, a formação em educação física, também me formei na área de, na área também, pós-graduado, fiz a pós em gestão pública hospitalar, que está lá, fiz também a pós em fisiologia, estou fazendo um curso agora de, de, introdução a projetos. Então assim, a gente, aí a gente começa a, a querer, né, ter um conhecimento maior sobre a questão, é, política, né. Aí eu sempre falo que existe a, essa, essa, essa parte da política, que é bem interessante a gente bater esse feedback. Ah, hoje, algumas ideias que eu fui trocando, né, aí a pessoa falou assim, poxa, parece até o Pablo Massal, né, de São Paulo, até brinquei assim, não, na verdade o Pablo Massal me copiou, porque eu tenho alguns, algumas ideias, que vocês que me acompanham há muitos anos, ela vem sendo fortalecida a partir do tempo, também com os estudos, qualificações, experiências e, é, até mesmo para que a gente possa estar vindo sempre ao público e conversar, né, uma vez como amigo, como, como professor, como agente da, da sociedade, e aí a gente acaba conversando. Então assim, gente, a minha visão primeiramente de política, né, deixando bem claro, né, que eu não sou candidato a nenhum cargo político nesta eleição, porque foi uma decisão que eu tive, por exemplo, quando foi, eu vim a Conselho Tutelar, é, conversei com vários amigos e qual foi o grande problema ali? Que alguns já estavam, é, já destinado a vir a vereador neste ano. Eu pedi apoio e eu falei assim, olha, cara, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês, que eu não venho a vereador no ano que vem, e aí, nada contra, quem, quem, quem veio a Conselho Tutelar, depois, é, é, utilizou os votos para uma questão particular, eu respeito, cada um tem o seu direito, tem a liberdade, né, a gente vive num país democrático, então beleza, aí eu decidi não vir. E aí eu venho acompanhando, vendo a movimentação dos candidatos, conversando com o outro ali, né, porque, é, a gente tem que ouvir, né, as pessoas, apesar de a grande polarização que vem ocorrendo, hoje nós temos, é, ao todo, é, 204, 204 candidatos, que são 190 candidatos a vereador e 7 candidatos a prefeito e 7 candidatos a vice, então, totalizando, né, da 204 candidatos, hoje, que nós temos na cidade de Itaguaí. E aí a gente começa a ouvir, né, as propostas, tanto daqueles que, que são vereadores, que querem vir a primeira vez com vereadores, aqueles que já foram vereadores e querem voltar novamente, e os candidatos a prefeito na nossa cidade. E eu acho que é interessante a gente parar para ouvir sem a intenção da negociata, né, porque, querendo ou não, você se torna uma pessoa livre no mesmo momento que você para para ouvir, né, então, muitos, infelizmente, eu falo que alguns, infelizmente, espera a cada dois, dois anos, né, é o tempo de uma eleição para outra, para que, simplesmente, possa se sentir importante, é, porque é o momento que o candidato, fala aí, Adriano, beleza? Meu amigo Adriano já entrou aí também, aí, na live. Então, é nesse momento que o candidato, que o ser humano, ele se sente, é, ele se sente, é, importante para estar participando, né? Então, é mais ou menos isso o nosso feedback. O que que acontece hoje é isso. Então, tem algumas pessoas que, infelizmente, não se sentem importantes, esperam chegar o momento da eleição para, simplesmente, sabem que o candidato vai atrás dele, né, com várias ofertas, né, vamos dizer assim, ou oferendas, e vai, é, e ele vai se sentir, vai se colocar, mas, infelizmente, isso é só 45 dias, ele se sentindo importante, né, dependendo da oferta, ou, até mesmo, da oferenda que, é, acaba sendo oferida a ele. A oferenda não é uma questão nada contra aqueles que seguem o Espiritismo, mas é uma oferenda que, normalmente, alguns confundem uma coisa com a outra. Então, assim, então, o que eu, o que eu, o que eu, pra mim, o que é política? A política é a expressão mais nobre da população em ser cidadão. É aquele que, simplesmente, está numa posição em que ele faz do seu dever, né, aquilo que ele faz como dever, se tornar o seu direito. E não o contrário, não o seu direito se tornar o seu dever, né. Então, assim, a gente acaba tendo consciência. Por exemplo, se eu tenho um buraco na rua, né, É um direito meu que aquele buraco, ele não esteja na rua uma vez que eu pago imposto. Ou eu pago IPTU, ou eu pago imposto de renda, né. Então, eu pago vários impostos pra que aquele buraco não exista. E aí, isso é um direito que eu tenho. Mas qual é o meu direito? Meu direito, meu direito, antes de cobrar, é um dever de eu analisar o gestor público que vai me representar, tanto na Câmara, como também na Prefeitura. Então, muitas vezes, o que que acaba acontecendo? O gestor público que foi colocado ali, ele não tem essa análise. Quer ver uma coisa? Vamos dizer que você hoje tem uma empresa, né, uma empresa, seja o que for. Aí, dentro dessa empresa, você precisa de um administrador. Porque o administrador vai organizar, vai planejar e vai executar praticamente... Olá, Jamile. Oi, Liliane também aí. Tchau, tchau. Aí, então, assim, você tem uma empresa, precisa de um administrador que organiza, planeja e executa as ações. Pra quê? Pra que a sua empresa tenha oxigênio, pra que ela possa se manter viva, não é isso? Beleza. Aí, a pergunta que vem. Quando você escolhe o seu administrador, você vai chamar lá o cara que chegou e fala assim, olha, eu vou simplesmente te ajudar porque eu sou teu amigo e tal? Ou você vai procurar uma pessoa qualificada para reger a sua empresa? Normalmente, você vai procurar o melhor administrador para a sua empresa. E você vai pagar bem por isso. Então, porque quando chega na política, totalmente ao contrário. Pasme, eu tô pra fazer um levantamento e eu vou postar aqui pra vocês. eu vou fazer um levantamento dos 204 que eu falei, o pessoal que chegou agora, nós temos 204 candidatos na cidade de Itaguaí. São 190 candidatos a vereadores e 7 a prefeito e mais 7 a vice. Então, são 204 candidatos que hoje nós temos na cidade de Itaguaí. E eu vou postar aqui pra vocês, vou pegar cada um, vou tirar e eu vou botar aqui, ó. A quantidade de candidatos que tem curso superior, ensino médio e nem ensino médio tem. Aí você pode falar assim, mas pô, Leandro, você tá sendo preconceituoso? Não sei, eu devolvo, eu respondo isso, dando pra vocês a pergunta do exemplo que eu tinha feito. Se caso, se caso vocês tenham uma empresa, vocês iriam contratar para administrar a sua empresa, uma pessoa que tivesse somente o ensino fundamental, o ensino médio ou o curso superior, o curso superior de administração. Então, sim, então não é preconceito. Vou fazer outra pergunta. Vamos dizer que vocês precisam fazer uma operação no coração. Vocês vão chamar uma pessoa que tem o ensino fundamental, ensino médio, ou vocês vão chamar um médico com especialização em operação do coração? Me responde aí. Agora, por que na hora que eu vou escolher o meu candidato, eu não escolho... Aí eu vou... Aí eu não vou ver se ele tem curso... Ele tem fundamental, médio e superior. Ah, não, porque se eu olhar, se eu falar assim, que eu não voto na pessoa que tem o curso, o ensino fundamental e nem o ensino médio, ah, beleza, então eu estou sendo preconceituoso. Então, usar a gestão no seu dinheiro, você não vai pensar desse jeito. Então, isso se chama você analisar com uma forma de reflexão. Ou seja, eu vou fazer as perguntas para saber a minha resposta. Quer ver uma situação? Muitas vezes, quando tem algo que eu preciso decidir, que entra a ética e a moral, eu falo assim, pô, e se fosse Jesus Cristo? Será que... Qual é a atitude que Jesus estaria tomando naquele momento ali? Então, eu faço uma reflexão desse jeito. Então, é a mesma coisa quando eu vou escolher um político que vai me representar e vai cuidar do meu dinheiro, do meu dinheiro principalmente. Então, eu preciso fazer uma reflexão. Qual o tipo de gestor político que eu quero que me represente? Tanto na Câmara, como também no Executivo. No Legislativo, a gente pode ter um representante que entenda de leis. Porque o Legislativo, ele cria leis, ele cria projetos de leis, ele fiscaliza se a lei está sendo cumprida, ele inibe também péssimas leis. Então, sim, o trabalho do Legislativo, ele não é tão expansivo. Então, por exemplo, chega um candidato e fala, eu vou fazer rua, eu vou fazer creche, eu vou fazer escola, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer aquilo. E aí você começa a ver, mas peraí, ele vai fazer isso? O poder dele não é esse. Ele pode falar que vai fiscalizar, mas ele falar que ele vai simplesmente fazer, então foge da alçada. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que acaba acontecendo na questão quando se propõe. Agora, o Executivo, sim, o Executivo faz aquilo ali, todas aquelas obras. E aí, uma coisa interessante, é o Executivo nessa eleição, que eu tenho visto poucos, por exemplo, na questão da continuação. Eu procuro ser justo numa visão, principalmente política, falar assim, ah, porque o cara não fez nada. Peraí, gente. Peraí, eu acho que eu hoje, quem me acompanha nas minhas redes, por exemplo, alguns lugares que eu tenho foto que antes era de um jeito, aí tive a oportunidade de transformar com o trabalho braçal, eu posso dizer, olha, fui lá, meti a mão, melhorei a situação. Agora, quando você diz que, ah, não fez nada, cara, eu acho que é até injusto com muitos trabalhadores, funcionários públicos, terceirizados que estão ali movimentando a nossa cidade. Não pode ter feito, já vista que o Brasil há pouco tempo aumentou a quantidade de técnicos, de pessoas com curso superior, pessoas com entendimento dentro da área da informatização. A gente está falando agora, por exemplo, o boom do Brasil na questão da internet, que vamos dizer que a internet começou a ser mais adquirida por uma maior quantidade de população, foi em 2012, 2013, vamos ser até generosos, foi em 2014 que realmente teve aquele boom da internet mais facilitado para todo mundo. Então, assim, dizer que, ah, poxa, querer que muitas coisas fossem tão rápidas, hoje sim, hoje você, por causa da informatização, do aumento de pessoas técnicas, qualificadas, com experiência, hoje não envolvendo mais, pessoas mais jovens, a tendência é acelerar esse processo evolutivo. Então, hoje o sistema, ele mesmo deixa claro que necessita da evolução tecnológica. Então, por exemplo, eu quando trabalhei dentro dos hospitais na época do Covid, né, eu trabalhava dentro de um sistema de uma empresa chamada Vitais Soluções, né, uma das maiores empresas da América Latina, ganha vários prêmios. Pasme, a maior quantidade de chamada de profissionais na área era porque não sabia alguns ligar o computador, não sabia ligar a impressora, entendeu? Várias e várias vezes eu fui chamado porque o médico não sabia ligar o computador. Chegava lá, o médico falava assim, olha, a impressora não está funcionando. fala assim, doutor, isso, botão, clica, liga. Ou seja, o médico não sabia. Então, assim, eu estou diminuindo o médico? Não, não é isso. Eu só estou falando que a tecnologia, ela veio para ficar. Se um médico, com a qualificação, quanto ele ganha, ele tinha dificuldade de saber de ligar uma impressora, imagina um sistema complexo hoje, por exemplo, vamos pegar Itaguaí de 22 secretarias, me esperar que todas essas pessoas tivessem uma experiência e a gente sabe que não tem essa qualificação contínua do profissional, que é importante que isso ocorra. Então, a partir dessa visão, a gente acaba vendo que há uma necessidade, sim, de hoje a gente analisar os candidatos, respeitando, porque existe a diferença entre você ter um adversário político e você ter um inimigo político. Quem se lembra aí da minha eleição, o Conselho Tutelar, pegue um vídeo meu, um vídeo, eu quero que, eu desafio qualquer um aqui, pega um vídeo meu durante a minha campanha que eu fui deselegante, deselegante, com questão ideológica, questão partidária, ou contra qualquer colega que veio candidato ao Conselho Tutelar. Eu desafio qualquer um aí agora, pode entrar nas minhas redes aí e ver se eu fui deselegante em algum momento com alguém. Pelo contrário, quando nós terminamos a eleição para o Conselho Tutelar, nós fizemos um grupo que hoje, a grande maioria, os que venceram e que não perderam, estão dentro de um mesmo grupo. E, claro, que tem pessoas que têm diferença uma com a outra, isso é normal, mas está todo mundo dentro de um grupo só. Hoje, se tem uma situação, alguém joga lá no grupo e os conselheiros ficam sabendo, sabe por quê? Isso é a união, porque pensamos maior na questão das crianças, que necessita estar ali. Então, assim, para você ver como você muda a questão da mentalidade. Hoje, nós temos o grupo do pessoal que trabalhou no IBGE, ou seja, que conhece praticamente a nossa cidade. Nós nos juntamos, estamos lá também. Por quê? Porque todo esse momento, a gente junta os grupos para um bem maior. Então, assim, quando a gente tem essa mentalidade de trabalhar no processo público, ou seja, quando você está ali para um bem maior, que é aquele que paga o seu imposto porque, assim, o servidor público, o nome já diz, servidor vem de servir. Então, ele está ali para quem? Para a sociedade. Ah, eu não quero servir ninguém. Então, não trabalha no serviço público, trabalha no serviço privado. Está entendendo? É isso aí, gente. Está entrando o pessoal aí na live. Quem está entrando agora, a gente está fazendo um feedback aqui, um bate-papo. A gente está fazendo algumas reflexões sobre a política da cidade. e até mesmo para que a gente possa ir conversar um pouco. Quem quiser mandar uma mensagem aí, fazer uma pergunta, fazer qualquer coisa aí, aí estamos juntos. Então, é mais ou menos isso que eu estava falando. Então, se você é um servidor, você está ali para servir a população. Ah, eu não quero. Então, vai para o sistema privado, entendeu? Que tem a visão do lucro. Mas, mesmo assim, de uns anos para cá, o sistema privado tem mudado. Antigamente, vamos financiar a marca, vamos financiar o produto. Aí, depois, hoje, as grandes empresas, primeiro, que não chamam mais empregados, chamam colaboradores. E, hoje, ela avisa o bem, a qualidade de vida e o bem-estar do seu cliente que, assim, queira se apropriar de algum produto que ele esteja oferecendo. Entendeu? Então, assim, o sistema público é para isso. Então, quando a gente vê candidatos, os nossos 204 candidatos que temos hoje em Itaguaí, a gente tem que analisar. E outra é muita gente. E aí, como eu falei aqui, vou fazer isso, vou pegar cada um candidato e eu vou botar aqui, olha, a quantidade de candidatos que são os discursos superiores, candidatos com ensino médio, com equidado e tal. Porque eu te falo, candidato, para mim, que vai fazer leis ou que vai tomar, vai ter a gestão na cidade na questão de execução, então, um vai legislar, ou seja, fiscalizar, fazer leis e o outro vai executar essa lei para melhor a população. Então, assim, a mensagem que eu deixo hoje para vocês, tem muitos candidatos para estar analisando, e hoje eu deixo aí um desafio. Mesmo que a live tenha agora uma pessoa vendo, já entrou, já saiu, e ela vai continuar. e eu faço o primeiro desafio aos candidatos, tanto a vereador como o candidato para financiar a cidade. Pergunta simples. Quantos artigos, vamos lá, quantos artigos tem a lei orgânica de Itaguaí? Beleza? Então, a primeira pergunta para os candidatos, para os 204, eu sei que não vai ter toda essa resposta, mas aí você, quando vê, você pode responder por ele. Então, quantos artigos tem a lei orgânica de Itaguaí? primeira coisa que a gente vai deixar aí a pergunta para vocês. Sabe por quê? Porque quando você tem a religião islâmica, ela é obrigada a saber os escritores, os profetas, a quantidade de versos, citações, livros que tem dentro do Alcorão. Os escribas da Bíblia também é a mesma coisa. Agora, se você vai fazer uma prova de trânsito, você tem que saber de cabo a rabo o código de trânsito para você ir lá fazer a prova, para você conseguir a pontuação para passar. Aí, eu pergunto, como que um candidato ele vem e se você, aí você faz essa pergunta e não sabe. Então, eu já estou ajudando os 204 aqui na cidade de Itaguaí. que é o seguinte, estudem, leiam quantos artigos tem a lei orgânica de Itaguaí. Porque, como que eles vão chegar e falar que vai fazer alguma coisa? Eles têm que se basear dentro da lei orgânica. Então, você, meu amigo e minha amiga que está dentro de casa, você que depois vai ver esse vídeo, faz essa pergunta para o candidato que vai conversar com você. primeiro, deixa ele falar. Vai falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que, beleza, show de bola. Primeira pergunta, base, primeira pergunta, quantos artigos tem a, quantos artigos tem a nossa lei orgânica de Itaguaí? A primeira pergunta. Se ele não responder, amigo, cai fora. porque se o cara nem tem coragem de ler aquilo que ele vai se basear para que a fala, para a fala dele, né, se conclua. Mas vamos dizer que, é, que um, pelo menos, foi lá, o chat GPT, pesquisou quantos artigos tem. Aí, você faz a segunda pergunta, beleza, pô, se você está, está aí, sabe quanto, a mais, deixa eu fazer a, qual o capítulo que você está se baseando para dizer que você vai fazer isso? Beleza? Então, eu deixei essas duas perguntas. A primeira pergunta que você faça, a, a, a primeira pergunta que você faça ao seu candidato, quantos artigos tem a lei orgânica de Itaguaí? E a segunda pergunta é muito simples, qual o capítulo ou qual o artigo que você está se baseando para, para que você possa fazer isso que você está, 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 está prometendo. Gente, é duas perguntinhas só. É o santo grau. se ele conseguir responder essas duas perguntas, parabéns, e já é uma pessoa interessante de você continuar com ele e conversar e dialogar. Agora, se não respondeu, quantas, opa, pastor, o nosso pastor aí, Carlos Augusto aí, mandando um abraço aí, Deus abençoe também, pastor. Então, assim, se você tem essas duas perguntas a ele e ele conseguir te responder, show de bola, agora, se não te responder, então você pode saber que é uma pessoa que infelizmente não se preparou nem para aquilo que ele está prometendo. Tá, gente? Então, vou ficar por aqui hoje. De vez em quando eu vou fazer essa livezinha para a gente bater papo. Analise bem seus candidatos. vai chegar o momento que eu vou falar para vocês quem eu estou apoiando, beleza? É mistério, entendeu? Porque nesse atual momento eu não quero fazer nenhuma polarização e... beleza, pessoal? Foi bom estar com vocês, foi bom conversar com vocês, aí, mesmo que a gente tenha tido... estamos tendo uma pessoa agora comigo, porém, já entrou aí uma boa quantidade entra e sai, entra e sai e vai ficar aí a live e quem quiser depois dar uma olhada vai poder, né? Porque a gente deixa girando e aí vai ver esses questionamentos, tá? Se você puder depois deixar lá um comentário lá para mim, né? Ou uma pergunta, alguma coisa assim, uma saudação, aí a gente fez isso aí, tá, gente? Então estou aqui, como falo, para servir vocês, tá? Agradecer aí, porque também lá quando vinha o Conselho do Tutelar me ajudaram bastante com uma votação numa primeira eleição e eu fico muito agradecido e o trabalho não para. Um abraço aí a todos, desejo sorte aos 204 candidatos na nossa cidade. Eu espero que um não agrida o outro, por favor, tá? Porque na verdade vocês estão representando a população e eu vou ser muito sincero, eu não consigo ver quem ataca o outro de uma tal forma esquecendo que aquela pessoa ali tem uma família, né? Tem um filho, tem uma filha, tem um pai, uma mãe que vê isso e fica triste, entendeu? Então, a gente, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece e principalmente quando é sua família. Então, do mesmo jeito, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou, amar é o próximo como a ti mesmo, ou seja, se eu não quero que o outro faça um certo mal a mim, por que eu vou fazer mal ao outro? E se você também compartilha da mesma fala do que eu, então por que você vai apoiar um candidato que fica atacando o outro toda hora? O que a gente precisa dos nossos candidatos é o quê? Propostas. Proposta baseada dentro da lei orgânica de Itaguaí e que tem qualificação, experiência, habilidade para isso. Tá bom, gente? Aquele abraço, aquele beijo e até mais.